Quando você tiver uma massa muito mole, que você tá num lugar aí, numa região do Brasil muito quente, né Rosana? Aí você faz isso, ó, coloca ela no meio de duas folhas de papel. Olha como que fica essa mancha aqui do óleo da massa, tá? Ela remove um pouco do excesso da oleosidade e a massa volta a ficar um pouco mais firme. É claro, você tem que saber exatamente pra que atividade você quer fazer isso pra sua massa não ficar muito seca também, tá?